Oi gente, estamos aqui mais uma vez, vou mostrar aqui um pouquinho para vocês, gente. Esse aqui são os milhos temporão, né? É isso Osvaldo? É, temporão. Olha aqui, fala bom dia pessoal. Bom dia pessoal, tudo bom? O que a gente vai fazer hoje? Hoje a gente vai fazer umas pamonhas. É uns milhos, gente, umas ruas, até mostrei para vocês lá na roça, né? Plantou ali, irrigou, a seca aqui está muito longa, né? Já estava para seis meses de seca, já falei para vocês. E a gente conseguiu, ó. Mesmo assim, os periquitas, as maritacas, começou o granal milho, elas já começam a mexer, né? Mas vai dar para a gente aproveitar um pouquinho aí, vamos fazer uns pamonhas, vai dar para fazer um cural, né? Bem pouquinho pamonha, gente. O melhor milho é esse daqui. Mas tem alguns restos lá, né? Que a gente ainda vai colher, né Osvaldo? Eu vou aproveitar para... A gente corta e guarda, né? Ele cortadinho e depois a gente faz bolo, faz pamonha e é muito bom, né? É muito bom. Aqui, gente, já estamos ralando, já. Já terminou de tirar lá a palha, né? Limpar as espigas, tirar todo o cabelinho e é tudo manual. Olha aí para vocês verem. As espigas estão super, olha aí, bem molinhas. Olha a massa, gente. Bem molinha assim, gente, no ponto de fazer pamonha, tá? Porque molinha demais não fica bom e muito duro também não fica bom. Porque depois a pamonha fica meio assim, como se fosse uma quererinha, né? E aqui, ó, está no ponto. Estou aqui ralando e depois eu vou temperar, né? Olha aqui, ó, deu dois baldes de espigas. A gente tem que tampar, pessoal, porque vai juntando mosquito, né? Se a gente deixar descampado, é perigoso até mosca aqui. Então é isso daí. A gente vai mostrando aqui para vocês, tá? A nossa vida aqui, os nossos trabalhos, as nossas delícias que nós preparamos aqui na roça, gente. Olha aí. Muito bom, né? Gente, o que a gente vai fazer agora? A gente vai fazer o que com as palhas? Vai escaldar. Vai escaldar as palhas, gente, porque a palha, ela é ressecada, né? Por mais macia que ela esteja, porque o milho está verdinho, mas na hora de dobrar para fazer os copinhos, né? Ela pode rachar. Então a gente tem que fazer esse processo para as palhas ficarem bem macias. Vamos lá. Ó, a água não pode estar fervendo. Ela está assim, levantando boinha, né? É a hora de estar colocando. Não precisa deixar muito tempo, gente. É só colocar, virar ela bastante, né? Mexer de todo jeito, né? Vai mexendo ela, virando ela de baixo para cima. Só para ela dar uma maciada. Vira, vira ela já, já pode virar e tirar. É rápido, gente. É só fazer esse processo, ó. Aí, aí está pronto. Já pode tirar. Só caiu certo. É tirar, gente? É colocar numa peneira, né? Vai escorrendo. Eu gosto de fazer isso, gente, ó. Coloca um pouquinho de leite sobre o sabugo, né? Para mim está rapando eles, né? A gente terminou já aqui de ralar. E é assim, ó. Faz um esparrame, espirra, coisa para todo lado, né? Massa. E o dia que a gente faz isso aqui, quem faz, está acostumado a fazer pamonha aí, sabe, gente. Suja bastante. Não é que suja, né? Suja de maneira de dizer, né? A massa, ela costuma espirrar. Eu sei que a gente está ralando, espirra na gente também. Então, faz... Faz um pouquinho de lambuza aí, né? Mas é, faz parte do trabalho, né? Rendeu bastante a massa, olha aí. Bastante mesmo, gente. Eu achei que ia dar bem menos massa. É, vou fazer uma parte de doce, né? E uma parte de sal. A gente vai estar colocando o queijo, né? Tempera a gosto de cada um, gente. Aqui eu coloco nata de leite, né? Aquele creme de leite que a gente tira aí. Do leite aqui de cada dia. A de sal, né? Pode colocar nas duas, gente. Pode colocar banho de porco. Aí vai o tempero que quiser, né? Tem gente que coloca cheiro verde, né? Orégano. Coloca muitos condimentos, né? E vamos temperar aqui para nós começar já a fazer aí as nossas pamonhas. As paia já está escaldada, já está no jeito já. O queijinho está aqui no jeito, ó. Vou tampar ele, né? Não tem perigo de mosquito, né, gente? A paia está muito boa, pessoal. Está bem macia. Vou fazer qual a primeira? Tem aqui, essa daqui é de sal, ó. E essa outra aqui é de doce. Vou fazer de sal primeiro. E a gente vai amarrar, ó. Com a imbira de bananeira. Essas daqui são as pamonhas artesanais, gente. As tradicionais, como a gente sempre fez, né? Que a gente aprendia aí a fazer com a nossa avó, com a nossa mãe. E a gente vem trazendo essa tradição de família, né? Hoje as pessoas já costumam costurar os saquinhos. Mesmo sendo feito na palha, faz o saquinho, né? Amarra com a borrachinha. Mas a gente continua fazendo da mesma forma que a gente aprendeu lá com os nossos... Com os nossos antepassados, né? Consegui. Tem algumas que eu coloco o queijo, gente. Tem algumas que não. Mas são todos que gostam de palmaio com queijo, né? Então a gente faz com o queijo e sem queijo. Quer ajuda aí? Olha, gente. Já está saindo uma remessa, né? Que é a remessa de sal. A gente vai cozinhar uma parte de cada vez, né? Ah, mas por que coloca o sabugo em cima? Porque, gente, geralmente a gente, quando a gente coloca ali, ela fica submersa, né? E colocando o sabugo, ela desce e fica assim, bem cozidinha. A gente sempre fez assim. A gente sempre fez dessa forma. Olha lá, para vocês, ela vai subindo, ó. Né? E essa aqui já está pronta já, gente. Eu vou abrir uma aqui para vocês verem. Que delícia! Já provamos aí, né? Porque a gente tirou uma para ver se estava cozidinha. E a gente vai tirar essa remessa, né? E já vai fazer a de doce, né? E o sabugo a gente vai colocar novamente, gente, na outra, né? Só para vocês verem. Ela fica submersa, né? E o sabugo é bom que ele ajuda aí no cozimento. Além do sabor, né, gente? O sabor da água. Ainda eu pego o sabor do milho, né? O fogo já está quase apagando. O Oswaldo, eu trouxe aqui, gente, para nós experimentar de sal, né? Que estava tirando lá. Está quente, gente. Bem quente. Vamos ver aqui como que está. Eu trouxe duas aqui, ó. Depois ele vai saborear elas, né? Olha como a massinha saindo. Olha aí, gente, ó. Olha o queijinho aí no meio, ó. Olha que delícia. Fala aí se não é bom, a pamonha caseira, ó. Muito, muito bom. Muito bom mesmo. Está uma delícia. Vou saborear aqui, gente. Olha só. Tem que comer, né? Tem que ir fazendo e comendo, gente. Porque é muito gostosa logo que tira do tacho, né? Quem gosta, assim, acabou de tirar do tacho, já saborear. Fala aí. Quem é que gosta? Muito bom. E com queijo ainda, né, gente? É melhor ainda, né? Olha que delícia. Oswaldo, aqui, saboreando a dele. Ficou boa? Hoje eu ia. A gente faz todo ano, né? Faz. A gente faz todo ano, pessoal. A gente faz todo ano. Às vezes a gente faz duas vezes no ano, né? É, até duas vezes. Quando a gente consegue colher milho duas vezes, a gente faz duas vezes no ano. Porque é muito bom. Eu falei pra vocês, a gente congela e depois a gente vai consumindo, sabe? Fervendo, esquentando, no micro-ondas também. Mas é mais gostoso ferver, né, Oswaldo? Parece que não fica mais natural, né? Mas é muito bom. E é muito fácil de fazer, gente. Não tem nenhum segredo, né? Dá um pouquinho de trabalho, né? Olha, minha mamãe tá caindo aqui. Dá um pouquinho de trabalho, né? Tudo que a gente vai fazer dá trabalho, né, gente? Ou a gente faz, ou a gente tem que trabalhar pra ter dinheiro pra comprar feito, né? Mas não tem como aquela que a gente faz, né? Você sabe como foi feita, da higienização, tudo direitinho, do milho, de qualidade, né? Então é totalmente diferente, totalmente diferente, né? O tempero que você colocou, o que você usou, a forma que foi feita, a higienização de tudo, né? Então é totalmente diferente. Você come assim, saboreando, sabe? Com muito gosto, né? Aqui, gente, o Oswaldo já tá tirando aqui a segunda remessa, que essa daqui é de doce. Deu conta de doce? Cinquenta? Cinquenta e oito. Cinquenta e oito? Quarenta e oito. Quarenta e oito? Ah, é a mesma quantidade da de sal? É. Teve uma que desmanchou. Ó, desmanchou não, ela abriu, ó. Às vezes acontece, da outra não abriu nenhuma, né? Não, é que ela desmanchou. Aí, essa água agora, gente, o que a gente faz? Dá pro porco. Depois eu vou abrir uma aí pra vocês ver como que tá. Ó, aquela ali tava saindo até o queijinho, ó. Muito bom, gente. Dessa deu umas maiores, né, Oswaldo? Ó, deu umas famanhas bem grandes, ó. Agora é só saborear, né? Essa daqui é de doce. Vamos ver como que tá, né, gente? Olha pra vocês verem que delícia, pessoal. Olha só. Maravilha, né? Ó o queijinho aqui no meio, ó. Que delícia, gente. Olha. Muito bom, né? Então é isso aí. Mostrando mais um pouquinho aqui pra vocês, gente. Do que nós fazemos aqui, das nossas delícias, do nosso trabalho, né? Além de eu mostrar do nosso trabalho, a gente mostra um pouquinho das nossas delícias aí, tá? Que nós plantamos, né? E isso daqui é o fruto do nosso trabalho, né, gente? A gente planta e depois a gente vai consumir. Olha que delícia que é. Então é isso daí. Abraços a todos. Até a próxima, gente. Tchau, tchau. Tchau.